Mas ele não se emenda. Ele viaja agora, vai para Israel e vai lá desunir brasileiros. Como pode numa área daquela onde existem muçulmanos, onde estão os árabes, judeus, ele se encontrar com uma metralhadora e fazer gesto de armamento numa região daquela, onde o Brasil sempre lutou para ter paz. E ele vai lá lutar para desunir, inclusive, os brasileiros que aqui vivem bem, brasileiros que são de origem árabe, judeus. Nunca tivemos aqui no Brasil essa divisão. E esse Bolsonaro vai lá naquela região tão tensa que o mundo inteiro se preocupa e ele vai lá para incentivar o ódio, envergonhar o Brasil. Esse presidente é uma vergonha. A cada viagem dele, uma vergonha para o povo brasileiro. Vergonha inadmissível. Vai lá o filho dele, o rebento dele, dizer que o Hamas que se exploda, depois o covarde retira o que escreveu no Twitter. Porque a repercussão foi péssima para o mundo e para o Brasil. O covarde retira isso do Twitter. Bebê chorão. Menino, como se diz no interior de Minas, criado pela avó. Isso que são os filhos do Bolsonaro. Cada dia um dá um problema para o Brasil. E ele é refém disso. Ele incentiva isso. Faltou ele levar a conge, segundo o Moro. Tem que saber com o Moro se a conge é conjota ou congê. Só falta a conge dele também lá dar palpite na vida externa brasileira.